Olha só que história interessante. Uma família do interior de São Paulo embarcou numa aventura. Trocou a casa por um motorhome e está percorrendo o país, todo o país. Aracaju, claro, está no roteiro de pai, mãe e três filhos. Uma vida construída sobre rodas. É assim que esta família do interior de São Paulo vive há cinco meses. Tudo começou quando Rodrigo fazia viagens de moto pela América do Sul e outros países do mundo. Mas o sonho dele era incluir a família em um passeio aventureiro. Eu queria dar o mundo a eles, não queria juntar muita coisa para eles porque nós não vamos levar nada. Nossa passagem, nossa vida é muito rápida por aqui e aí eu gostaria de poder viver ao máximo. E eu entendo que viajar amplifica o viver. Para largar a rotina e se dedicar às viagens, a família precisou de planejamento. Andréia vendeu a casa, abandonou o trabalho e se adaptou de vez à nova realidade. Totalmente diferente, porque essa tem roda e também não tem vizinho chato. Eu costumo brincar, porque se vizinho é chato, você dá uma ré, vai embora. Então você acaba assim, como a gente fica 10, 15 dias em cada cidade, em cada estado que a gente passa, a gente acaba conhecendo as partes boas das pessoas, então não dá tempo, então todo mundo é lindo, maravilhoso. Este ônibus, também conhecido como motorhome, é um verdadeiro lar. Tem tudo o que se espera de uma casa, sala, cozinha, quartos, banheiros, tudo para que a viagem não seja apenas divertida, mas também confortável. É dentro do ônibus que as crianças também estudam. As duas meninas, uma de 7 e outra de 6 anos, são matriculadas em uma escola e recebem apostila para estudar sob os cuidados da mãe. Já o Lucas, de 18 anos, terminou o ensino médio e agora quer conhecer o mundo. Até eu decidi fazer outra coisa da minha vida, até eu me organizar assim, eu pretendo continuar viajando com a minha família, sim. Em Sergipe, chegaram em meados de janeiro e se instalaram no estacionamento deste shopping na capital. Aqui, contam com o apoio do amigo Gidelso, para conhecer as belezas do estado. Eu falei para ele que Canidé é um ponto turístico que você não pode passar em Sergipe e não visitar, né? Canidé de São Francisco, os cânions, né? Eu falei da Groa do Goré, que é muito lindo, né? Após Sergipe, os aventureiros vão seguir em direção a Maceió. A meta é conhecer a África do Sul. Mas, para que isso aconteça, eles precisam vender livros que contam histórias das viagens feitas ao longo desse tempo. É assim também que sai o sustento da casa. E quem quiser conhecer nós, quiser acompanhar, saber, tirar dúvida, alguma coisa sobre viagem, que a gente está aqui no shopping, né? No Shopping Jardins. E também quiser seguir nós nas nossas páginas, no Facebook, no Instagram ou no YouTube, é tudo mundoemfamilia.com.br. Tudo junto, mundoemfamilia.com.br. Sejam bem-vindos, hein?